Então, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para mais um encontro na geometria espacial, licenciatura em matemática. Então, pessoal, nós estamos aqui na chamada geometria de posição. Estamos encerrando, pessoal. Falta aqui poucos itens para a gente encerrar. Então, nós estamos mais aqui na parte operacional, medindo distâncias e ângulos. Na última aula, a gente parou no item 3.1, que é exatamente distância entre dois pontos. Inclusive, apresentei para vocês como é que se calcula a diagonal de um paralelepípedo. Claro, conhecendo a diagonal de um paralelepípedo, você pode calcular também a diagonal de um cubo. Não é verdade? Beleza. Aí, pessoal, a gente vai ver a parte hoje de distância de ponto a plano. Vamos ver também a distância de ponto a reta, distância entre retas reversas, ângulo entre retas, ângulo entre planos, ângulo entre reta plano. E, finalmente, vamos conhecer aqui a esfera. Tudo bem? Então, isso aqui, pessoal, que está planejado a gente estudar nesse vídeo de hoje, que você está assistindo. Eu espero que vocês acompanhem com cautela, com atenção. Qualquer dúvida, você para o vídeo, tenta entender, depois você continua. Tudo bem? Fica aí a dica para você. Então, vamos continuar aqui com as distâncias. E, em particular, a distância de ponto a plano. Como é que fica essa distância, pessoal? Bem simples. A distância de um ponto P a um plano alfa é definida como o comprimento do segmento da perpendicular traçada de P a alfa. Ora, nós temos um ponto P, nós temos um plano alfa. Como é que eu calculo a distância de P para a alfa? Você traça uma perpendicular passando por P a alfa. Então, PQ, PQ aqui é um segmento que tem uma reta suporte que é perpendicular à alfa. Em outras palavras, pessoal, esse Q é a projeção ortogonal de P sobre alfa. Q de queijo é a projeção ortogonal de P sobre alfa. Então, esse segmento PQ é exatamente o Q? A distância do ponto P para o plano alfa. Tá bom? Então, vamos aqui escrever isso aqui para você. Então, a distância do ponto P para o plano alfa é exatamente o quê? O segmento de reta PQ. Show de bola? Então, pessoal, sempre, sempre, quando se fala de distância entre duas figuras, é a menor distância possível. Professor, a distância de P para alfa não poderia ser PR? Não. Porque PR não é a menor distância possível. Qual a menor distância possível? PQ. Tudo bem? Sempre assim. Bom, aí tem uma observaçãozinha bem aqui. Eu vou aqui, pessoal, só tirar essa observação que eu coloquei. Vou botar bem aqui do lado. Então, vamos lá. A distância do ponto P para o plano alfa é o segmento de reta PQ. Aqui fica mais legal. Observação. Se uma reta R é paralela a um plano, todos os seus pontos estão à mesma distância ao plano. Ou seja, todos os seus pontos estão à igual distância do plano. Então, percebam que a distância do ponto P1 para alfa é a mesma distância do ponto P2 para alfa. Onde P1 e P2 são pontos que pertencem à reta R. Beleza, pessoal? Então, aqui está dizendo que se uma reta é paralela a um plano, qualquer ponto da reta estão à mesma distância ao plano. Aí é tranquilo, não é? Bom, distância de ponto a plano. Outra observação. Se alfa, segunda observação, se beta é um plano paralelo a alfa, olha só, esse plano beta é paralelo a quem? A alfa. O que é que significa dizer, pessoal? Que os pontos que estão em beta estão à mesma distância D de alfa. E essa distância D é a distância entre o plano alfa e o plano beta. Tá bom, pessoal? Então, vem aqui eu tenho um ponto P1, olha. Da mesma forma da reta, olha. Então, observe que a distância do ponto P1 para o plano alfa é a mesma distância que eu tenho o ponto P2, olha. A mesma distância do ponto P2 para o plano alfa, que é essa distância D, olha. Show de bola? Então, observe o detalhe, que esse P1, assim como esse P2, ambos pertencem à beta. Então, pessoal, essa distância única aqui é exatamente o quê? É exatamente a distância do plano beta para o plano alfa, que é a distância D. Tranquilo, né, pessoal? Show de bola. Então, vamos lá. Exemplo 1 aqui. Como é, pessoal, que a gente responde essa perguntinha bem aqui, olha. A gente já vai fazer a parte operacional dentro da parte de geometria espacial propriamente dita, olha. Em um tetraedo regular, você já sabe que é um tetraedo, né? O prefixo teta significa 4, o sufixo edro significa face. Só que como ele é regular, todas as faces são o quê? Triângulos equiláteros. A face da base, olha, BCD, é um triângulo equilátero. Essa face lateral direita aqui, olha, ACD, olha, é um triângulo equilátero e assim sucessivamente. Aí ele pergunta, pessoal, se esse tetraedo tem aresta A, qual é a distância do vértice A para o plano BCD? Quando você calcula essa distância, pessoal, é a distância de um ponto para um plano, você concorda? É a distância de um ponto para um plano. Então, bem aqui tem que ser um ângulo de 90 graus, olha, pronto, 90 graus. Então, o que é este H? Este H é a projeção ortogonal de A sobre o plano BCD. Então, como ele pergunta qual é a altura, eu vou chamar isso aqui de uma altura H, olha. H é uma altura H, é isso que ele quer saber, olha. Beleza? Aí, pessoal, foi o que eu falei para vocês, olha, para você calcular isso, você tem que saber de geometria plana, caso contrário, fica difícil responder essa pergunta. Então, vamos ver qual seria a sugestão. Então, observe o seguinte, olha, eu já sei que bem aqui é um ângulo de 90 graus, tá bom? Essa aqui é a altura H que procura, beleza. Aí eu quero chamar a atenção de vocês que esse H maiúsculo é o baricentro do triângulo equilátero BCD. Bem, olha, se ele é o baricentro, como é que eu calculo esse BH? Esse BH, pessoal, é dois terços de BM, olha. Lembrar que BM é a altura do triângulo equilátero, olha. Beleza? Bem aqui a 90 graus, olha. Aí, pessoal, você lembra, com felicidade, eu vou botar bem aqui em cima. Se você tem um triângulo equilátero qualquer, olha, de aresta A, quando você traça o segmento que sai do vértice ao lado, formado de 90 graus, isso aqui é chamado de altura, vou chamar aqui de uma altura H maiúsculo, quando eu confundi com aquele outro. Então, que esta altura aqui vai ser o quê? lado raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui significa o quê? Altura do triângulo equilátero. Show de bola. Perceba, pessoal, que BH é exatamente dois terços da altura. É uma propriedadezinha que diz que a distância do baricentro para o vértice é o dobro da distância do baricentro para o lado. Então, BH é dois terços da altura. Ora, então BH é dois terços de BM, mas quem é BM? BM é exatamente aresta raiz de 3 sobre 2, olha. Isso vem lá da geometria plana. Dois terços de A raiz de 3 sobre 2, pessoal, aqui eu vou realizar um sonho. Todo mundo gosta de fazer isso, olha. Esse 2 com esse 2, olha, um abraço. Fica A raiz de 3 sobre 3. Pronto. Então, a distância do ponto B para o ponto H vale quanto, pessoal? Vale o quê? A raiz de 3 sobre 3. Agora você vai pegar esse triângulo ABH, que é um triângulo retângulo, com o ángulo reto em H. Então, aqui vale o teorema de Pitágoras. Eu vou pegar a hipotenusa, ó, AB ao quadrado é igual a BH ao quadrado mais AH ao quadrado. Lembrando que eu quero exatamente o que é. É esse AH, ó, que eu estou chamando aqui de H minúsculo, tudo bem? Então, quanto é que vale a medida AB, pessoal? AB vale A. Quanto é que vale BH? Acabei de encontrar aqui, ó, quem é o BH? A raiz de 3 sobre 3, ó. Então, eu estou pegando A raiz de 3 sobre 3 ao quadrado mais H ao quadrado. Fazendo essas continhas aqui, pessoal, esse H vai ser o quê? A raiz de 6 sobre 3. Essa continha aqui, pessoal, ela não é difícil, não. Eu poderia fazê-la bem aqui, ó. Aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar o seguinte, ó. O quadrado de A é igual, aqui vai ficar 3A ao quadrado sobre 9, tudo bem? Mais AH elevado ao quadrado. Show de bola. Então, se eu trago esse cara para cá, ó. Então, vai ficar o seguinte, aqui fica 9, não é isso? Então, vai ficar 9 menos 3. 9 menos 3 dá 6, A ao quadrado, que é igual a AH ao quadrado. Então, o que vai ser AH, pessoal? A raiz quadrada é isso aqui, ó. A raiz de 9 é 3. A raiz de A ao quadrado é A. E a raiz de 6 você deixa lá, ó. Então, bem, aqui é só o A. Deixa eu tirar esse A ao quadrado aqui. Na verdade, aqui fica só. Pessoal, apaguei tudo, né? Não, eu vou refazer aqui, porque isso aqui vai ficar para você, ó. Como material de apoio. Então, eu estou dizendo aqui, rapidinho aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Aqui vai ficar o quê? Que é o BH A raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Eu quero esse cara aqui. Beleza. Então, eu estou usando agora qual triângulo? Lembrar aqui, no triângulo é aquele látero. Novamente, aqui, ó. De aresta A. Quando eu traço esse segmento aqui, é a altura H. Que eu disse para vocês que esse H vai ser o quê? A raiz de 3 sobre 2. O que é isso? Altura do triângulo é aquele látero. Pronto. Eu vou deixar aí por escrito para vocês. Show de bola. Aí, quando eu aplico, pessoal, esse triângulo ABH, que é retângulo em H, aí eu tenho que AB ao quadrado, AB vale A, não é isso? O BH é A raiz de 3 sobre 3, mais AHA ao quadrado. Só que essa continha aqui fica fácil, como eu falei para vocês, ó. Então, fica o quadrado de A, que é igual a 3A ao quadrado sobre 9, não é isso? Mais AHA ao quadrado. Então, se você traz esse cara para cá, ó, 9, né? 9 menos 3, 6A ao quadrado, que é igual a AHA ao quadrado. Então, o que vai ser AHA? A raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de A ao quadrado é A, que fica o 6, ó. Então, isso aqui, ó, A raiz de 6 sobre 3. Então, isso aqui, pessoal, é a altura do tetraedro regular. Tudo bem? Pega-se a aresta, multiplica por raiz de 3 e divide por 3. Show de bola. Bem fácil. Bom, a gente praticou distância de um ponto a um plano. Agora, como é que eu defino a distância, pessoal, de ponto a reta? Está aqui um ponto P, está aqui uma reta R. O que é que eu faço? A mesma coisa, ó. Eu faço uma projeção ortogonal de P sobre R, ó, que vai originar aqui. Então, a distância PQ é a distância do ponto P para a reta R. Dado um ponto P e uma reta R do espaço, né? O ponto em que a reta corta o plano perpendicular a R, ó, esse plano aqui, amarelo, né, é perpendicular a R no ponto Q, ó. Então, P é chamado de projeção ortogonal de P sobre R. Esse Q, né, pessoal, é exatamente a projeção ortogonal de P sobre R, tá bom? O comprimento do segmento PQ é a distância do ponto P à reta R. Então, vamos escrever isso? A distância do ponto P para a reta R é exatamente o segmento de reta PQ, ó. Novamente, ó, a distância, pessoal, sempre a menor distância possível. Bom, bora fazer aqui uma demonstração, pessoal, de um teorema que ele é útil em algumas situações que a gente vai encontrar. Isso aqui é o famoso teorema das três perpendiculares. O que é que o teorema diz? Se por um ponto P traçamos uma perpendicular P', ó, P', essa perpendicular é ao plano alfa, né? E por um ponto Q qualquer de alfa, traçamos a reta R, que essa reta R aqui, pessoal, ela é perpendicular à P'Q, tá bom? Então, se ela é perpendicular, bem aqui vai formar um ângulo de 90 graus, ó. Bem aqui forma um ângulo de 90 graus, aqui, ó, 90, beleza. Então, o que é que o teorema diz? Então, PQ é perpendicular a R, então, bem aqui vai formar um ângulo de 90 graus, ó. É o famoso teorema das três perpendiculares. Então, observe o seguinte, ó, que a reta P' é perpendicular à alfa. Nesse plano alfa, eu estou traçando a reta R, que é perpendicular à P'Q, tá bom? Perceba que P'Q está contido em alfa. Então, o que é que o teorema diz? Se você traçar PQ, obrigatoriamente, ela vai ser perpendicular à R, ó. Aí, como é que você prova isso, pessoal? É bem fácil. Vamos lá ver aqui a demonstração. Então, ó, o que é que acontece, ó. Nós já sabemos que P' é perpendicular à alfa. Por hipótese, P'Q é perpendicular à R, por hipótese. O que é que eu quero provar? Eu quero provar que PQ é perpendicular à R. Então, vamos fazer o seguinte. Olha a demonstração aqui, ó. Basta observar que a reta P' e P'Q são ambos ortogonais à R. Confere? Ó, P' e P'Q são ortogonais à R. Porque se uma reta, pessoal, é perpendicular ao plano, certo? Ela é ortogonal a qualquer reta do plano. Então, como esta reta R está contida no plano, ela é ortogonal a P''. Em particular, P'Q, que está em alfa, é ortogonal a R, ó. Por hipótese aqui, tá bom? Então, o que é que ele diz? Diz o seguinte. Ele justificou. Já que P' é perpendicular a um plano contendo R e P'Q. Ó, R e P'Q. Tá bom? É o que define esse plano alfa. Então, o que é que acontece, pessoal? Diz o seguinte. Logo, o plano definido por essas retas é perpendicular a R. E, portanto, a reta R, a reta P'Q desse plano é perpendicular a R. Então, vamos ver se você entendeu. Logo, o plano definido por essas retas. Quais são as retas, pessoal? Quais são as que ele está chamando aqui a atenção? Ó, é logo o plano definido por essas retas é perpendicular a R. Quais as retas, pessoal? P'Q e P'Q. Qual é o plano que é definido por essas retas? Vou destacar aqui de vermelho, ó. É exatamente esse plano aqui, ó. Esse plano aqui, que eu estou destacando de vermelho, ele é definido pela reta P'Q. Só que essa reta aqui, pessoal, preste atenção. Essa reta R, ela é perpendicular a P'Q por hipótese. E é perpendicular a P'Q. Ao que é que você já sabe? Se uma reta é perpendicular a duas retas do plano, ela é perpendicular ao plano. Então, bem aqui, obrigatoriamente, tem que ser quanto? 90 graus. Certo? Então, está provado que a reta P'Q é perpendicular à reta R. Então, a reta R, ela fura o plano. Que plano, professor? P'Q. É o famoso teorema das três perpendiculares. Ó, pessoal, isso aí, pessoal, resolve umas questões difíceis. Como, por exemplo, essa aqui, ó. O que ele está dizendo aí para nós? Ó. Considere um paralelipípedo retângulo, que você já o conhece, né? Todas as faces são retangulares. Em que a B é 15, ó, a distância do ponto A para o ponto B é 15. A D, distância do ponto A para o ponto D é 20. E a E, distância do ponto A para o ponto E é 16. São as três dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Como se fosse uma caixa de sapato. Ou então, a própria sala onde você está, né? Existe um comprimento, existe uma largura, existe uma altura. Beleza. A pergunta que ele faz, ó. Qual a medida do menor segmento que liga o vértice E a um ponto de BD? Lembrar que BD, pessoal, é uma diagonal dessa face que é a base. Que base, professor? A, B, C, D, ó. Tá bom? Isso aqui é a base. A, D, B, D, aliás. B, D é uma diagonal. Ele quer saber o comprimento do menor segmento que sai do vértice E para esse segmento. Olha, se ele quer, pessoal, a medida do menor segmento, então, aqui ele tem que formar um ângulo de quanto? De 90 graus. Isso tá certo. Então, bem aqui tem que ser um ângulo de 90 graus. Ó, 90 graus. Ora, como é que eu vou justificar que é exatamente nesse ponto M que vai formar um ângulo de 90 graus? Aí você vai lembrar o seguinte, ó. Nesse plano da base aqui, pessoal, eu vou riscar aqui e depois eu vou mostrar para vocês a resolução no próximo slide, ó. Nessa base aqui, isso aqui é um plano, você concorda? Isso aqui é um plano. Esse plano, pessoal, ele contém aqui duas retas perpendiculares. Bora lá? Vamos lá. A reta é A. A reta é A. Ela é perpendicular ao plano. Bem que forma um ângulo de 90 graus. Show de bola. Perceba. Perceba que quando eu tracei a diagonal BD, por hipótese, a M, ela é perpendicular a BD, ó. Por hipótese, bem que é perpendicular. 90 graus. Posso até mudar a cor aqui, pessoal, para dar ênfase. Olha, bem que é 90 graus, ó. Pronto. Então, perceba, ó. A reta primeira é perpendicular ao plano. Essa reta segunda, aqui, ela é perpendicular à reta primeira. Por quê? Porque se a reta primeira é perpendicular ao plano e a segunda está contida no plano, então a reta primeira é perpendicular à segunda. E, por hipótese, essa terceira reta aqui, ó, também é perpendicular. Então, quando você traçar é M, ela obrigatoriamente tem que ser perpendicular, que é exatamente o teorema das três perpendiculares, que eu acabei de demonstrar para você. Beleza, pessoal? Então, aí fica fácil você encontrar este é A. Então, eu estou apenas justificando que aqui é 90 graus, no vértice A. No vértice M, no plano A, B, M, também é 90. E quando você desce do ponto E para o ponto M, ela vai ser perpendicular à BD. Teorema das três perpendiculares. Com isso, pessoal, fica fácil você responder. O que vai acontecer? Vamos lá. Vai acontecer isso, ó. No retângulo, no triângulo ABD, ó. A, B, D. Você sabe que bem aqui é 90 graus, ó, porque isso aqui é um retângulo, ó. Isso aqui é 90 graus, pessoal. Se um cateto é 20, o outro é 15, então aqui tem que ser quanto? 25. Você vai lembrar com felicidade, pessoal, desse triângulozinho aqui, que é muito famoso na geometria plana. É o triângulo 3, 4, 5, ó. Se isso é verdade, pessoal, esse triângulo aqui, que eu estou com ele aqui, ó, que é o vértice, aqui é o vértice A, né? Um cateto é D e o outro cateto é B, ó. Então, perceba o seguinte, ó. Vou botar o B bem aqui, ó. Não tem problema, não. O B bem aqui e o D aqui, ó. Pronto. Ele fala que esse cara aqui é 15, né? Aquele cara aqui é 20, ó. Perceba que esse 4 aqui, ó. Esse 4 aqui foi multiplicado por 5, ó. Originou esse 20 aqui, ó. Esse 3 foi multiplicado por 5, ó. Originou esse 15, ó. Então, se aqui é 5, se eu multiplicar por 5, o que vai dar quanto? 25, ó. Foi o que o professor Rui chamou de triângulos semelhantes, ó. BD, ó. Bem facinho. Bom, se B der 25, o que é que vai acontecer? Nesse mesmo triângulo, como isso aqui é 90 graus, ó. Então, a M é uma altura desse triângulo. Que triângulo é esse, professor? A, D, B, ó. Como a M é uma altura, você sabe das relações métricas que o produto da altura pela hipotenusa, que é a altura. A altura aqui é a M, ó. E a hipotenusa, BD, ó. É igual ao produto dos catetos. Quais são os catetos? AD de dado e AB de bola. Então, o produto da altura pela hipotenusa é produto dos catetos. Só que o cateto AD é 20. O AB é 15. O BD, acabei de encontrar, que é 25. Então, eu estou encontrando o AM. Quanto é o AM? 12. É só fazer as continhas. Então, a distância do ponto A para o ponto M aqui é 12, ó. 12, ó. Ora, você sabe também, pessoal, que bem aqui é 90 graus. Professor, como é que você garante que aqui é 90 graus? AE e AM. Porque AE é perpendicular a este plano. Que plano é esse, professor? A, T, C, B. Então, se AE é perpendicular a este plano, é perpendicular a qualquer reta do plano. Então, como a reta AM está no plano, então AE é perpendicular a AM. Olha que interessante. Bem aqui você tem um triângulo chamado o quê? Retângulo. Só que você está em outro plano agora. Qual é o outro plano? E, AM. Então, se você pegar EAM, é retângulo real, o que você vai dizer agora? Que EM ao quadrado, que eu quero, é igual a E mais AM ao quadrado. Só que o AE é 16, o AM é 12. Então, aqui vai dar 20. Aquela mesma situação, ó. De novo, ó. Olha como fica show de bola, pessoal. Olha como a matemática aqui é fácil. É o triângulo 3, 4, 5, né? Triângulo famosíssimo da geometria plana. Então, ó. Se um cateto é 16, se o outro cateto é 12, acontece a hipotenusa. Bem facinho, ó. Eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar por 4, por isso que dá 12. Eu vou pegar esse 4 e vou multiplicar por 4, por isso que dá 16. Então, se aqui é 5 e eu multiplicar por 4, vai dar 4? 20, ó. Ah, garoto, ó. Bem facinho. Beleza? Então, qual foi a pergunta que ele fez? Qual é a menor distância do vértice E para a reta BD? A resposta é 20. 20 unidades de comprimento. Show de bola, pessoal. Pessoal, essas questões, pessoal, elas não são fáceis. Eu só estou fazendo isso aqui para vocês, para você visualizar que o difícil pode ser fácil. Quando eu falo que ela não é fácil, se você der uma questão dessa aqui, para alguém que gosta de matemática, tem muita habilidade, provavelmente ela não vai responder de imediato. Mas por que eu estou fazendo aqui? Se você conhece a teoria, se você tem muito bem definida cada situação aqui que está sendo estudada, a questão deixa de ser difícil. Ela passa a ser fácil. Show de bola? Show de bola. Bora? Então, a distância é 20. Bom, distância entre retas reversas, pessoal, para a gente terminar essa história de distância, que é facinho. Vamos supor que você tenha um plano álcool paralelo à beta. A reta R está contida em alfa. Tá bom? Eu estou traçando a reta T, que é perpendicular à beta. E R' é paralela a R. Então, se essa T é perpendicular à beta, aqui, ela vai ser perpendicular à R' também. Então, eu quero que você observe que essa reta T', T' aqui, ela é paralela ao ponto A1. Pessoal, que esse ponto A1 é o ponto onde está a interseção da reta T com o plano alfa. Tá bom? Ou, então, se você preferir, com a reta R. E o B1 é a reta R' R' com a reta T. Tá bom? Então, T com R, A1, T com R' B1. Quando eu tracei a reta T' paralela a T, o que é que vai acontecer? Nós vamos verificar, pessoal, que T' também é perpendicular. Por quê? Porque é o seguinte, ó, o que é que vai acontecer? Você sabe que bem aqui, ó, é perpendicular. como eu estou traçando uma paralela, então aqui é perpendicular, tá bom? Bem aqui também é perpendicular, e aqui é também uma reta perpendicular. perpendicular. Então, esse segmento A2B2, ele é perpendicular à reta R' e a reta S. Moral da história, pessoal, moral da história é que este A2B2 vai determinar a distância entre as retas R' e S, certo? Deixa eu ver se está escrito aqui. Está aqui. Pronto. A distância da reta R' e a reta S é exatamente o segmento A2B2, segmento de reta. Show de bola? Então, se você tem duas retas reversas, o que é que você faz? Você localiza a perpendicular comum, ou seja, aquela que é perpendicular à reta R' e à reta S. A distância dos pontos de interseção da reta R com a reta S é a distância que você procura. Você está diante das retas reversas. Tranquilidade. Bom, então, pessoal, essa parte de distância está encerrada, tá bom? Vamos para o item 3.5, ângulo entre retas. Pessoal, por definição, o que é o ângulo entre duas retas? O ângulo formado por duas retas concorrentes é definido como o menor dos quatro ângulos que eles formam. Certo? Está, portanto, compreendido entre 0 e 90. Certo? 0 e 90. Ou seja, quando é que ele é 0? Quantas retas são coincidentes? Quando é que ele é 90? Quantas retas são ortogonais? Então, este ângulo θ aqui é o menor. Professor, eu poderia dizer que esse suplementar é o ângulo? Sim, é um ângulo também. Só que, por definição, o ângulo vai ser quanto? Vai ser θ. Então, vamos supor, por hipótese, que esse ângulo aqui fosse um ângulo de 120 graus, que esse ângulo foi de 60 graus. Então, pessoal, qual é o ângulo formado entre R e S? 60 graus. É o menor, por definição. Show de bola? Bom, ângulo entre planos. Pessoal, ângulo entre planos é o seguinte, ó, quando um plano alfa, quando um plano alfa enquanto um plano beta determina uma reta, né? Vamos chamar isso aqui de uma reta T, para você entender de verdade, ó. Essa reta T aqui, viu só, é uma reta que é comum a alfa e beta. Quer dizer, a alfa interseção A beta é o T, Perceba que eu estou traçando a reta S perpendicular a T, ó. Quer dizer, a reta S, S de sapato, é perpendicular a T. Estou traçando uma reta R também perpendicular a T, ó. A reta R é perpendicular a T, Tudo bem? Então, pessoal, o que é que significa isso? Significa dizer que o ângulo formado entre alfa e beta é o ângulo formado pelas retas, que é esse anguzinho aqui, ó, que é o menor, né? Vamos chamar esse ângulo aqui de teta, ó. Teta, esse anguzinho aqui, ó. Show de bola? Então, procedimento, localiza-se a interseção dos planos, traça-se uma reta que está contida em beta perpendicular a T. Traça-se uma reta perpendicular a T que está contida em alfa. O ângulo formado pelas retas é o ângulo que você está procurando. Como observação, pessoal, diz também que o ângulo formado é... o ângulo formado por dois planos é igual ao ângulo formado por duas retas respectivamente perpendiculares a estes planos. É verdade, ó. Perceba que a reta S' é perpendicular a beta, ó. Tá bom? A reta R' é perpendicular a alfa, ó. Então, o que é que você vai dizer? Que o ângulo formado por essas duas retas é o mesmo teta, ó. Pessoal, mas como assim? É bem fácil, ó. Se você chamasse aqui de um ponto A, esse aqui de um ponto B, esse aqui de um ponto C, e esse encontrozinho aqui de um ponto D, aqui, ó. Ora, A, B, D, C é um quadrilátero. Você sabe que a soma dos ângulos de um quadrilátero é 360. Tá bom? Então, este ângulo bem aqui, ó, este ângulo bem aqui, ele vai ser 180 menos teta, ó. Por que, professor? Porque é o seguinte, pessoal, ó, se aqui é 90 com 90, vai dar quanto? 180. Se aqui é teta, aqui tem que verificar o que falta para 180, porque 180 mais 180 traz 160. Então, aqui, se aqui tem teta, vai ficar 180 menos teta. Só que esta reta S, né, um ângulo raso, então, se esse ângulo aqui é 180 menos teta, esse aqui é teta, ó. Moral da história. Este ângulo aqui, pessoal, ele é exatamente esse aqui, ó. Então, você pode fazer esse ângulo que eu fiz ou esse aqui, ó. Tudo está correto, tá bom? É o ângulo formado entre planos. Vamos ver aqui, pessoal, uma observação. Aqui, pessoal, nós temos o que você chama de diedro. O que é um diedro? É a figura formada por dois semiplanos, olha só, eu tenho um semiplano A alfa cortado com essa reta T e um semiplano beta, que esse verde, esse amarelo, tá bom? Perceba que esses dois semiplanos são chamados de faces do diedro. D diedro são duas faces. E essa reta, pessoal, que é comum aos dois planos, você vai chamar de aresta, aresta do diedro. Professor, e qual é a medida desse diedro? É o ângulo formado pelas retas R e S. Você já sabe quem são elas, não é isso? só para dar aqui ênfase, aqui eu tenho uma reta T, essa reta R é perpendicular a T, e essa reta S é perpendicular a T, pronto. Professor, mas o senhor acabou de falar que o ângulo formado pelas retas é exatamente esse ângulo bem aqui, que eu vou prolongar a reta R e esse aqui. Sim, de fato, só que se eu estou valorizando esse diedro que está aqui visível, então vai ser esse ângulo aqui, que eu estou chamando de teto, tá bom? Então aqui eu tenho dois diedros, não é isso? Um diedro que está aqui destacado e tem esse outro diedro bem aqui, claro, que esse aqui vai formar quanto? 180 menos teto, que é exatamente o suplemento. Show de bola? Beleza. Bom, para medir um diedro conduzimos um plano perpendicular à aresta e medimos o ângulo entre as semirretas determinadas de cada face, foi o que eu acabei de fazer para você aqui. Perpendicular, perpendicular, o ângulo formado por essas semirretas. E esse teto sempre vai variar de quanto, pessoal? De zero a 180. No máximo ele é 180, no mínimo ele é zero. Show de bola? Beleza. Bom, agora, pessoal, vamos verificar aqui ângulo entre reta e plano. Perceba que essa reta é incidente. está tocando este plano em um ponto qualquer. Vou botar aqui um ponto A. Tudo bem? O que é que é o ângulo formado entre reta e alfa, pessoal? É o ângulo que R forma com a sua projeção ortogonal sobre alfa. Então, se esse ponto P for projetado em alfa, vai determinar aqui. Beleza? Aí, quando você traça a reta aqui, que está contida em alfa, você vai determinar este ângulo teta bem aqui, pronto. Pois esse ângulo da reta R com o plano alfa é o ângulo da reta R com a reta aqui. Show de bola, pessoal? Beleza? Na hora. Vamos para um exemplo aqui. Outra questão, só que ela não é muito fácil, mas dá para a gente fazer. A figura abaixo mostra a planta do telhado de uma casa. Uma planta de um telhado de uma casa. Cada plano contém uma porção do telhado, é chamado de água. Aqui nós temos quatro águas. Uma que cai para cá, outra que cai para cá, outra que cai para cá, outra que cai para cá. Beleza. Ao longo da reta de interseção das duas águas, corre uma calha. Então, quando tem duas águas, corre uma calha, aqui corre outra calha. Outra calha. Assim sucessivamente. Sabendo que cada água é inclinada de 30 graus em relação ao plano horizontal, cada água dessa aqui, Berson, 30 graus com o plano horizontal. Ele quer saber o quê? Qual a inclinação em relação à horizontal da calha AM. AM. Então, olha só. Esse plano que é uma calha, aliás, que é uma água, com o plano horizontal é 30. Esse plano é 30. Então, esta calha AM aqui vai formar aqui ângulo com o plano horizontal. É o que ele quer saber. Parece fácil, né, pessoal? Mas não é tão fácil assim, não. Vamos ver se você entende aqui, ó. O que é que vai acontecer? Pronto. Aqui é uma perspectiva para você entender o que é que aconteceu. Aqui, pessoal, eu posso provar com facilidade que PRM, ó, PRM é congruente a QRM. Por quê, pessoal? Bem fácil. Ó, bem aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus. vou riscar bem aqui, 90 graus. Aí, eu quero que você verifique que nós temos um lado, ângulo, e ângulo oposto. Ou seja, PRM, PRM. Perceba que o outro é QRM. Então, perceba que esse RM é comum, Aqui é 90, aqui é 90, não é isso? E ainda, pessoal, ó, ele disse que isso aqui é 30 graus, ó, foi dito pelo autor, 30 graus. Bem que é 30, aqui é 30, então, por isso que os triângulos são congruentes, né? Esse triângulo vermelho aqui, com esse triângulo azul aqui, eles são triângulos congruentes. Muito bem. Então, moral da história, pessoal, QR, é igual a PR, só que a distância do ponto B de bola para o ponto A é 2A, como isso aqui é ponto médio, fica A. Então, daqui para cá vai ser A, daqui para cá também vai ser A. Porque bem aqui em cima tem um olho, né? Este olho, ele enxerga esse lado A. Como este segundo olho aqui em cima enxerga o mesmo lado, você tem a mesma medida. É a história da congruência. Bom, utilizando o triângulo QRM, ó, QRM, o que é a tangente de 30, pessoal? A tangente de 30. 30 é esse cara aqui, né? Que eu já disse para vocês, 30. É o cateto oposto, que é RM sobre A, que é o cateto adjacente. A tangente de 30, pessoal, é raiz de 3 sobre 3, ó. Quer dizer, se você pegar raiz de 3 sobre 3, que é igual a MR sobre A, o que é que vai acontecer? Você vai ter que vai ficar 3MR igual a A raiz de 3. Então, o que é um MR? A raiz de 3 sobre 3. Então, esse MR você já determinou. agora, pessoal, observe que A P R é um quadrado. Ó, porque esse aqui é A, aí a gente mostra também que daqui para cá vai ter a mesma medida A. Só que, por hipótese, bem aqui é 90 graus, que é um retângulo, que é onde desce a calha. Então, se aqui é 90, isso aqui, cara, também aqui é 90, esse é 90, esse é 90. Então, aí você tem um quadrado de lado A, né? Então, quanto é que vale AR? AR, pessoal, é uma diagonal. Se você usar o teorema de Pitágoras, nesse triângulo QAR, vem aqui, vai ser A raiz de 2. Então, esse AR vai ser quanto? Esse AR, vem aqui, vai ser A raiz de 2. Bom, utilizando o triângulo AR, M, bem aqui é o ângulo que ele quer, ó. Esse angulozinho aqui, que eu vou destacar aqui, de azul, é o que ele quer, vou chamá-lo de alfa, Mas você percebeu que nós temos MR, não temos? Acabamos de calcular MR, ó, que é A raiz de 3 sobre 3, ó. Acabamos de calcular RA, ó. Então, se eu pegar MR sobre RA, eu vou encontrar raiz de 6 sobre 6. que se eu buscar qual é o ângulo onde a tangente é RA de 6 sobre 6, ele vale quanto? Aproximadamente 22 graus, ó. Tá bom? Essa continha aqui, é fácil, ó. Esse A com esse A, você cancela, né? Fica o quê? RA de 3 sobre 3 dividido por RA de 2. Como é que eu faço essa divisão? Fica a RA de 3 sobre 3 vezes o inverso, ó. Isso aqui vai dar quanto, meus amigos? RA de 3 sobre 3 RA de 2. Aí você racionaliza, ó. Multiplica tudo por RA de 2. Lá em cima vai ficar quanto? RA de 6, 2 vezes 2, 4. RA de 4, 2. RA de 2 vezes 3, dá 6. É bem fácil. Tá bom, pessoal? Então, o ângulo que ele pede é o ângulo de quanto? 22 graus. Beleza. Bom, pessoal. Feito isso, pessoal, a gente agora pode trabalhar aqui mais um sólido, a chamada esfera. O que é uma esfera, pessoal? Esfera, pessoal, nada mais é do que a superfície esférica ou simplesmente esfera de centro O e raio R é o conjunto dos pontos do espaço cuja distância de O é igual a E. perceba que eu estou definindo a superfície esférica. A esfera, como é um sólido maciço, seria uma distância igual ou menor. Por exemplo, se você imaginar uma bola, uma bola tem uma superfície esférica. se você imaginar, se você imaginar, por exemplo, uma bolinha de gude, ela é toda maciça, é a própria esfera. Aí, pessoal, tem um plano secante cuja distância dele ao centro é menor do que o raio. É como se eu tivesse uma laranja, se eu estivesse descascando a laranja. Então, aqui você tira parte da laranja. Esse círculo aqui, chamado círculo menor, ele tem um raio R minúsculo, esse verdezinho aqui. Esse círculo máximo aqui é chamado linha do Equador. Linha do Equador. Aqui é como se fosse a linha do Equador, aqui são os meridianos, polo, polo. Aí, o que acontece? Como é que eu calculo a distância D do centro para esse plano alfa? A distância do centro para o plano alfa. Sempre formando 90 graus, né, pessoal? A distância D. Mas, quando você passa esse plano alfa na esfera, você determina esse círculo aqui, de raio R, que é QP. Só que a distância do ponto O para qualquer ponto da esfera, da superfície da esfera, você tem um raio R maiúsculo. Então, se você localizar bem aqui o triângulo retângulo, sempre, sempre, pessoal, recorrendo a geometria plana, sempre, sempre. Aí, você vai localizar esse plano bem aqui, que eu destaquei aqui de verde, né? Então, bem aqui, que eu estou destacando agora de azul, isso aqui é um triângulo retângulo. onde esse cara é uma hipotenusa, por isso que vem para cá. Isso aqui é um cateto, vem para cá. E aqui é outro cateto, vem para cá. Então, o quadrado do raio da esfera é a soma dos quadrados do raio da seção, chamada seção plana, que é esse círculo menor, e a distância do centro ao plano, chamado de D. Bom, pessoal, uma questão bastante interessante que envolve isso, sabe qual é? essa questão bem aqui. Calcule o raio das esferas inscrita, circunscrita e tangente às arestas de um cubo de aresta 20. Então, são três perguntas. Vamos lá. Primeira, o que é o raio da esfera inscrita? Pessoal, aqui eu tenho um cubo, tudo bem? Bem aqui é o centro do cubo, eu vou chamar de um ponto O, que é exatamente o encontro das diagonais. eu estou traçando aqui uma diagonal, por exemplo, que sai do ponto A, bota aqui, B, né? C, D, bem aqui é um ponto E, F, G, H. Então, eu traçei a diagonal AG e a diagonal DF, ó, eu determinei o ponto O, aqui é o centro do cubo, show de bola. O que é, pessoal? A esfera inscrita, a esfera inscrita, pessoal, ela vai tangenciar as faces. Então, a distância do ponto O para a face, ó, bem aqui formando o ângulo de 90 graus, ó, esse raio aqui, eu vou chamar de um raio R minúsculo, é o raio da esfera o quê? Inscrita. Inscrita. Professor, e é fácil a gente localizar? É, por quê? Porque ele deu a aresta que é 20. Ora, pessoal, a distância do ponto B de bola para o ponto F é 20. Se aqui é o centro do ponto O para o ponto, esse ponto, eu vou chamar aqui de O', que é a projeção de O sobre esta face, vai ser exatamente o quê? A metade de 20. E quanto é que é a metade de 20, meu filho? Aqui é 10, ó. Ó, morreu a primeira. Bem fácil, né? Então, pessoal, moral da história. Deixa eu apresentar para vocês bem aqui, ó. Tá aí, a esfera, ela está o quê? Inscrita. Aqui, nós temos um corte lateral, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é a aresta, que é a, Perceba que a distância desse ponto, para isso que é a própria aresta, é duas vezes o raio, ó. É por isso que eu disse para vocês que este raio é a metade da aresta, que eu botei lá como resposta 10. Show de bola? Beleza? Você vê isso aqui, Tá bom? Bem aqui era 20, né? Como isso aqui é a metade que vai ser o nosso R, que vai ser quanto? 10, ó. Bom, vamos voltar para lá. Vamos voltar para cá. Ó, agora ele quer o quê? Ele quer a circunscrita. Circunscrita. Ele quer a circunscrita. A circunscrita, pessoal, ela vai passar agora, sabe por onde? Por esses vértices, ó. Se ela vai passar por todos esses vértices, a esfera, o que é que você vai me dizer? Que o raio dela é a distância do centro para qualquer vértice. Então, essa distância do ponto O para o ponto A é o raio maiúsculo. do ponto A para o ponto G é o raio maiúsculo, ó. Ah, professor, mas eu estou percebendo o seguinte, ó. Que se eu pegar R maiúsculo mais R maiúsculo vai dar a diagonal do cubo, ó. Aí você vai lembrar, pessoal, o seguinte, você vai lembrar o seguinte, que se você tem um cubo, a diagonal do cubo é aresta raiz de 3, ó. Tá bom? A gente prova isso com facilidade. Então, significa dizer que a diagonal do cubo é igual a quanto é aresta, né? 20, então vai ficar 20 raiz de 3, ó. Centímetro. Perceba que a G não é a diagonal, B que é o centro. Então, o que é que você tem agora? Você tem que R mais R é 2R, ó. Então, 2R é a própria diagonal, então vai ficar 20 raiz de 3. Quanto é o R, pessoal? A metade, então vai ficar 10 raiz de 3 centímetros. Show de bola? Então, o R minúsculo é 10, né? Eu vou botar bem aqui. O R minúsculo é 10 centímetros, e o R maiúsculo agora, que é da circunscrita, ele vai ser o quê? 10 raiz de 3 centímetros. 10 raiz de 3 centímetros. 10 centímetros. Aí você observa bem aqui, ó. Olha só. Para você ver, ver se você entendeu mesmo. Olha só. Está aqui. Então, se você perceber, se você sair desse ponto bem aqui, ó. Desse ponto aqui, ó. Desse ponto A. Para esse ponto B, bem aqui, você vai fazer esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui, pessoal, é exatamente a diagonal. Aí, se você fizer isso, ó. Vou fazer a demonstração que a gente fez para vocês, ó. aqui, aresta A. Bem aqui, aresta A. Isso aqui, aresta A. Bem aqui, é 90 graus. Esse cara aqui vai ser aresta raiz de 2, né? Se você usar esse triângulo vermelho aqui, ó, que eu estou destacando para vocês aqui, ó, esse triângulo vermelho, eu quero AB, né? Então, o que é que você tem? Você tem que AB ao quadrado vai ser A ao quadrado mais A raiz de 2 ao quadrado. São dois catetos. Então, quem vai ser AB ao quadrado? A ao quadrado mais 2A ao quadrado, que vai dar 3A ao quadrado. Quem é o AB? Quem é o AB? Vai ser A raiz de 3, ó. Beleza? Então, essa distância do ponto O para esse ponto aqui, pessoal, é o raio maiúsculo da esfera circunscrita, que vai ser o quê? Vai ser A raiz de 3, ó. No caso aqui, em particular, 10 raiz de 3. Vou botar aqui. 10 raiz de 3. Deixa eu apagar bem aqui, pessoal, para ficar legal. Bem aqui é 10, ó. Pronto. Bem facinho. Show de bola. Pronto, agora só está faltando a última, né? Qual é a última? A última é essa que é tangente, 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 tangente às arestas. Pessoal, se é tangente e aresta, a distância do ponto O para cá vai formar um ano de 90 graus também, ó. Então, do ponto O para qualquer aresta, a distância vai ser a mesma, ó. aí vai ficar fácil, pessoal. Sabe por que que fica fácil? Porque é o seguinte, o importante é você escolher um plano para trabalhar. Então, o que é que acontece? A distância do ponto O para O' não é 10? Se você pegar a aresta FG, também é 20. Então, daqui para cá é 10, ó. Se você pegar esse triângulo bem aqui, ó. Isso aqui é um triângulo, retângulo, ele é, além de retângulo, ele é o quê? Isósceles. Então, você está com esse cara bem aqui, ó. Só para você ver como é que funciona. Ó. Aqui é o O, né? Aqui é o O' aqui eu posso chamar de um ponto M de Maria, ó. Ponto M. O que eu quero agora, eu vou chamar de um segmento S, ó. O S é exatamente o raio. Esse cara aqui é 10, esse cara aqui é 10. Isso aqui vai ser quanto? 90, ó. Então, é fácil você dizer que S ao quadrado vai ser o quê, pessoal? 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, quem é o S? Raiz quadrada de duas vezes 10 ao quadrado. Esse 10 sai, o 2 fica, ó. 10 raiz de 2. Então, nós determinamos aí três medidas. Quais foram elas? Bora lá. o raio da esfera inscrita. O que mais? O raio da esfera circunscrita. O que mais? O raio da esfera que é tangente. que aqui vai dar quanto? 10 raiz de 2. 10 raiz de 2. Ok, pessoal? Então, pessoal, nós fizemos aí, pessoal, um exercício muito bom para que você possa aí praticar, né? A visão tridimensional, a visão das três dimensões no plano. Tudo bem? sempre buscando esta relação. Localizar um plano para você resolver as questões de geometria espacial. Show de bola? Pois é isso aí, meu povo. Pois, muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha entendido o suficiente. Pratique, pessoal, vamos praticar. Praticar é importante. Valeu, pessoal, aquele abraço e até a próxima.